Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As agências dos Correios do Rio Grande do Sul estão em greve desde a madrugada da terça-feira, 19 de setembro. A decisão, conforme informado pelo delegado sindical da agência de TAPES, Jonathan Fernandes, é devido ao descumprimento do acordo coletivo da empresa, que venceu no mês de agosto sem que a estatal cumprisse os itens. Os trabalhadores também pedem mais realizações de concursos públicos para a contratação de novos carteiros. Em TAPES, os serviços de distribuição de correspondências não estão sendo realizados, estando cinco carteiros e três atendentes em greve.